Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante pra série continuar, beleza? Lembrando que a série só vai continuar se vocês a deixarem o like aí embaixo, então, mano, vamos arrebentar o botão de like aí, se esse vídeo aqui chegar a 20 mil likes, até o próximo episódio de Boruto, mano, eu vou fazer um episódio especial de meia hora, mano. Então, vamos bater essa meta, mano, você que gosta de Boruto, você que quer ver esse episódio de meia hora, mano, que, mano, vai acontecer tanta coisa fera na série ainda, mano, que vocês não estão ligados, mano, então, velho, vamos ver esse episódio de meia hora, então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei aí embaixo, porque é muito importante mesmo, beleza, galera? Bom, e pra você não perder nenhum vídeo, velho, se inscreve no canal também, clica no botão de inscrever-se aí embaixo também é muito importante, beleza? E ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade que acontece aqui no canal, demorou, galerinha? Bom, já saiu um vídeo no canal hoje, Pixelmon 5.0.3, e vai sair daqui a pouco de Pokémon XY, então, daqui, daqui uma hora, estejam aqui no canal pra ver Pokémon XY, ok, galera? Então, é isso aí, eu conto pra vocês aí embaixo, aqui embaixo tem meu Twitter, meu Instagram e meu Snapchat, então me segue lá que é nóis, galerinha. Então é isso aí, um beijo pra vocês, amo vocês, valeu, falou e tchau. Ai, depois que aquela mulher colocou isso no meu olho, eu não consigo mais dormir, esse belacugã parece que só falha eu ter pesadelo. E esses selos que meu pai colocou, nem adianta. Ah, a mulher conseguiu entrar aqui e colocar isso no meu olho. Ah, agora tem essa cicatriz gigante no meu olho, coisa feia, mas tá. Tá, hoje o tio Sasuke não vai treinar comigo, ele tem algumas coisas importantes pra fazer, então acho que eu vou ter que treinar sozinho, mas se minha mãe ver que eu tô treinando sozinho, eu tô muito ferrado. Ai, eu espero que ninguém esteja vendo. Ai, tá, tudo bem, tá ficando de noite, acho que eu vou treinar mesmo. Ai, meu Deus do céu, espero que meus pais não vejam. Meu pai tá fazendo as coisas do Hokage, né, minha mãe deve estar dormindo. A minha irmãzinha, eu acho que ela não acorda, né, depois que eu saio de casa. Então tudo bem, eu acho que ninguém vai ver eu saindo da vila mesmo. Ai, tá, o que eu vou treinar hoje? Eu precisava treinar alguns jutsu, tipo aquele clone da sombra do meu pai, mas eu não consigo fazer isso direito. Meu pai consegue fazer um monte de clone da sombra e eu não, eu consigo fazer dois só. Ai, tá, mas deixa eu começar a treinar com esse Byakugan aqui. Ai, mas dói a minha cabeça, mas tá, vamos lá. Byakugan! Tá, agora já tô me sentindo, meu Deus, olha isso, eu consigo ver a noite muito melhor. Mas tá, eu vou começar a treinar aquele jutsu que o tio Sasuke me ensinou. Bola de fogo, tá, então quer dizer que se desse jutsu eu consigo fazer perfeitamente. Boruto! Ai, meu Deus do céu, ai, ai, minha mãe, meu Deus, deixa eu me esconder debaixo, deixa eu me esconder aqui. Não é pra você se esconder, eu já te vi, mocinho. Deixa eu me esconder aqui, ai, ela não vai me ver, ela não vai me ver. Boruto, o que que você tá fazendo aqui? É, eu vim pegar uma flor pra você, mãe, então, ó. Boruto. O que foi, mãe? Eu falei que você só podia sair de casa com o Sasuke. Eu sei, mãe, mas eu só acho que ele tá treinando, ele tá fazendo outras coisas, mãe. Então era pra você ficar em casa. Ah, mãe, mas eu preciso treinar, preciso controlar esse Byakugan, tá vendo ele ativado aqui? Eu já consegui, mãe, eu consigo ativar ele, ó. Ai, Boruto, o que que eu falei pra você? Mãe, eu preciso treinar, mãe, eu preciso ficar forte, preciso controlar esse Byakugan em puro, mãe. Tá, Boruto, tá, Boruto. Eu vou te ajudar. Você vai me ajudar? Sim, eu sou usuária do Byakugan. É verdade, né, mamãe? É. Por que você nunca pensou nisso antes? Como assim, eu não pensei nisso antes? Ah, mas você tá fazendo o tio Sasuke me treinar. Ah, eu sei que ele é muito mais forte que você, mamãe, mas... Fala nada pra você, Boruto. Ah, você vai falar que você é mais forte que o tio Sasuke. Não, não falei nada. Tá, então como que eu uso esse Byakugan certo, mãe? Eu só consigo ver, tipo, lá na frente, tipo, se eu quiser, e ver o chakra eu não consigo ainda, mãe. Tenta ver o meu chakra. Ah, tá, e como que eu faço, mãe? Tá, vai. Byakugan! Ah, mãe, eu não consigo! Acho que... Ai... Você é muito novo pra isso. Ah, mãe... Mas eu quero... Mas como que eu consigo? Olha isso, mãe. Eu consigo pular alto, eu sou forte, eu consigo fazer um monte de coisa. Eu dominei o estilo fogo, ó. E eu não consigo dominar esse merda desse olho. Não é tão fácil assim. Ah, quando adianta você conseguir dominar esse Byakugan inteiro? Ah, filho. O que demorou? Não tanto, mas... Ah, eu sou uma decepção pra vila. Filho, para. O quê? Você vai conseguir. Eu vou, mãe, né? Ninguém me treina. Tu só acha que vai lá fazer as coisas dele. Meu pai não tá nem aí pra mim, né? Nem ligou depois que eu... Ah, o seu pai não tá nem aí pra você? É, mãe. Olha a minha cicatriz no meu olho. Meu pai nem veio ver se eu tava tudo bem comigo. Nem veio falar comigo, não veio fazer nada. Que droga. O seu pai te ama mais que tudo. Mentira. Ele nem viu a minha cicatriz ainda, mãe. O seu pai foi atrás do clã que fez isso com você. E ele deixou as coisas do Hokage pro Shikamaru. Isso é porque ele te ama mais que tudo nessa vila. Não, não. Pera aí. Meu pai foi sozinho atrás daquele clã. Sim. Depois que ele ficou sabendo o que aconteceu com você, ele foi correndo. Mas quem que foi o idiota que deixou o papai sozinho, mãe? Eu tenho isso junto. Ou o tio Sasuke. Seu pai é forte. Mas não sozinho. Mas graças ao que esse clã que criou o chakra, mãe. Eu sei, filho. Eu sei. E você? Deixou o papai sozinho? Você queria que eu fizesse o quê? Ninguém para seu pai quando ele bota alguma coisa na cabeça. Ai, mas... Tá, mas ele não ensina um prova que ele me ama. Ele não tá nem aí pra mim. Só liga pra... Você não falou isso, né? Eu falei, mãe. Seu pai tá colocando a vida dele em risco pra proteger a sua. Ah, mãe. Mas ele ficou muito preocupado com esse negócio? Sim, ele foi correndo. Ele não pensou em nada mais. Mas ele nem viu como tá meu olho, mãe. Filho, ele não precisa ver. Ai. Ah, então quer dizer que ele tá sozinho lá atrás daquele clã. E eu aqui, sem fazer nada. Eu sou infestável mesmo, né? Pode ser que seu pai não volte. Por quê? Porque ele foi atrás pra descobrir por que eles estão fazendo isso com você. Sobre esse Byakugan. Pra descobrir mais coisas sobre esse Byakugan. Mas por que ele não vai voltar, mãe? Eles são muito fortes, filha. Mas por que ele foi sozinho, então? Por que ele não vai voltar o Shask, mãe? Eu não sei, filho. Filho, seu pai, a primeira coisa que ele pensou foi em proteger você. Ah, e pra onde ele foi? Também não sei. Não, a direção. Pra lá. Tá bom, tô indo, mãe. Não, filho, não. Eu vou ajudar meu pai, mãe. Não quero saber. Não, filho, você não consegue nem controlar o seu Byakugan. Como é que você vai ajudar seu pai? Você só vai atrapalhar ele. Não, eu vou ajudar meu pai, mãe. Não quero saber. Filho, você não vai conseguir. Mãe, eu vou conseguir. Eu vou atrás do papai. Você tem certeza disso, Baruto? Eu vou esperar o tio Sasuke amanhã, quando ele tiver mais de boa. E eu vou com ele amanhã. Se o Sasuke for, eu deixo você ir. Tá bom. Mas, ai, meu pai é um idiota também. Por que ele vai sozinho? O que você falou do seu pai? Porque ele é um idiota. Seu pai não é um idiota. Ele foi sozinho, mamãe. Ele não sabe os perigos que tem aí, não. Você não fala mais assim do seu pai. Ai, tá bom, mãe. Mas ele é um idiota, sim. Ele foi sozinho atrás daqueles caras. Ai, tá bom. Eu posso continuar treinando aqui, então? Tá, Baruto, tá. Ai, tá, mãe. Quer dizer que meu pai foi sozinho atrás daquele clã. Ai, não acredito nisso. Ai, eu tenho que continuar meu treinamento. Eu não posso parar. Baruto, Baruto, Baruto. Ai, meu Deus do céu. Olha o que eu aprendi. Não. Baruto. Nossa, como você desviou rápido. Lógico, Baruto. Nossa, o que você tá fazendo aqui fora tão tarde? Eu sabia que você ia estar aqui. Eu sabia. Mas como? Meu pai pediu pra mim me te ver. Mas cadê o Gil Sars? Que eu preciso dele pra treinar. Ele foi numa missão muito secreta. E ele me pediu pra falar com você. Ah, meu pai também tá numa miss... Peraí. Será que eles estão na mesma missão? Eu não sei. Talvez sim. Ou não. Não sei. Mas tá, mas por que que o seu pai pediu pra você vir aqui? Ele falou que a gente... Que ele acha que... Tem quase certeza que a gente é uma reencarnação. Alguma coisa assim. Ah, o meu pai já falou dessa reencarnação. Ah, se eu não me engano, o meu pai é Ashura e o seu pai é Indra. Alguma coisa assim. É o filho do sábio dos seis caminhos. É isso. Ele falou alguma coisa assim. Mas o meu pai falhou. Que essas reencarnações... Que a primeira reencarnação foi aquele... O primeiro Hokage, sabia? Sim, sim. O primeiro Hokage eu sabia. E aquele tal de Kamike, Madara. Ele também era o Tihra. Sim. O meu pai falou. Já dei pra mim. E o meu pai falou que ele sempre acaba em guerra. Será que a gente vai acabar em guerra também, Charada? Se a gente for a reencarnação? Não, eu gosto de você. Mas e se tudo estiver como era antes, Charada? Tipo, tiver que acontecer isso. E a gente fizer uma guerra eu contra você. A gente não vai fazer uma guerra. Promete? Prometo. A gente vai prometer de dedinho, tá, Mão? Tá. Tá, a gente nunca vai fazer uma guerra. Mesmo se a gente for as reencarnações, tá bom? Tá. Tá, e agora eu tô indo fazer umas merda. Não, não, não. Meu pai falou que eu tinha que treinar com você. Não, Charada. Escuta, meu pai, ele foi atrás do clã que colocou o meu biaco Gaimim. E eu tô indo lá ajudar meu pai e seu pai, tá bom? Não, mas você não pode ir sozinho. Você vai comigo? Mas isso não é muito perigoso? Ah, é? Mas eu não vou deixar meu pai dar a vida dele por mim. Então tá, vamos. Ai, eu tô com medo. Você tá preparada? Tô. Eu sou forte. Você consegue usar seu Sharingan? Eu acho que sim. Ah, tá. Eu espero que você consiga. A gente vai precisar. Ó, a gente vai usar o meu biaco Gaimim pra ver se tem alguém na frente. E o seu Sharingan pra gente dar um passo à frente, tá bom? Tá. Então vamos. Ai, meu Deus do céu. Ai, se a... A tia Sakura e a minha mãe vê que a gente tá indo fazer isso, elas vão matar a gente, sabia? Eu sei disso. Ai, meu Deus do céu. Então vamos lá, vai. Ai, meu Deus do céu. Eu nem acredito que a gente tá indo atrás do meu pai e do clã que fez isso comigo. Ai, meu Deus do céu. E se a gente for mesmo nessas novas reencarnações? Ai, meu Deus.